Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês um desafio aqui de bases. Bases da Natura vs bases da Avon. Quem é que está ganhando nessa batalha? Vamos conferir. Antes de eu começar esse desafio de bases aqui, esse duelo de bases, eu vou pedir para você se inscrever no canal aí embaixo, para que você ainda não é inscrito e deixe seu doce aí para mim também aí abaixo e vem fazer parte dessa família que está crescendo cada vez mais. Gente, eu tenho vídeo no canal de todas essas bases, compartilhando a resenha de todas essas bases aqui no canal, tá? E também tem dois vídeos eu mostrando para vocês as minhas três bases da Natura e as minhas três bases da Avon e mostrando para vocês quais eram as minhas favoritas dessas marcas. E hoje eu vou fazer um duelo dessas três aqui da Natura, a que venceu no vídeo, se você não assistiu esse vídeo, assiste, eu vou deixar isso aqui nos cards, a que venceu dessas três foi essa da Natura Faces e da Avon, a que venceu foi essa daqui da Avon Tree. Então, gente, é o duelo dessas duas bases, né? Natura Faces vs Natura Avon Tree. Lembrando, gente, que a base da Natura, dessa linha aqui, é a linha mais baratinha, e a base da Avon, dessa linha aqui, é a base que é a da linha intermediária. E dessas duas, qual é que sai ganhando? Na minha opinião, minha pele é extremamente oleosa, é uma pele que tem muitos poros abertos, pele madura. E essas duas bases se comportaram muito legal na minha pele, tanto que as duas ganharam, né? Das bases dessas marcas, essas duas foram as que ganharam. Então, na minha opinião, pra mim, a que sai ganhando nesse duelo é a base da Avon. Pelo custo-benefício dela, ela é uma base que foi R$30, mais ou menos R$30, R$25, R$30 que eu paguei na época. E essa da Natura é uns R$20, R$25. Então, praticamente, elas são quase o mesmo preço, né? Sendo que essa da Avon vem 30ml e essa aqui da Natura vem 20ml. Então, se você for comparar, elas praticamente têm o mesmo preço ou essa daqui acaba até saindo mais barata, porque ela tem mais produto. E sendo que ela é de uma linha intermediária e essa aqui da Avon é de uma linha mais barata deles. Então, a da Avon sai ganhando porque ela é muito boa, o custo-benefício dela é bom, o preço é praticamente igual e a qualidade que ela fica na pele é muito boa, fica muito legal. Então, se eu tivesse que escolher entre essas duas, com certeza a da Avon sairia ganhando. Vocês já usaram essas duas bases, gente? Comenta aqui abaixo a experiência de vocês para que a gente possa se ajudar, tá bom? Então, se você está procurando, está indo, tente, entre e comprar a base da Natura ou a base da Avon, eu indico a da Avon, a Avon 3. O meu tom é um tom médio, tá? Essa aqui eu peguei a bege claro porque eu me enganei na hora de marcar na revista, mas o meu tom é um tom médio. Então, essa base é muito boa, eu indico essa daqui. Por que eu estou fazendo esse duelo de bases? Porque essas duas são bases de catálogos, né? Tanto da Avon é de catálogo quanto da Natura é de catálogo. Então, aqui vale a pena comprar essa daqui da Avon. Então, é mais acessível, é melhor, ela sai ganhando em tudo, gente, todos os quesitos. Não deixe de conferir, gente, a resenha de todas essas bases aqui no canal, tá bom? Mais uma vez falando, tem resenha detalhada, bem detalhadazinho mesmo, aqui no canal e no blog também. Então, é isso, gente. Vou ficando por aqui com esse duelo de bases. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.